Família, já são aqui ó, uma hora da manhã Meu celular tá aqui pra provar pra vocês, inclusive falta a minha mulher Não, olha! Uma hora da manhã e eu não consegui dormir Então vou fazer um desafio hoje onde eu só posso dormir depois que eu conseguir O melhor jogador do UFC Mobile 24 Então já vamos começando aqui no jogo Ih mano, olha só, o jogo ouviu falar que eu tava querendo jogador bom? Já ofereceram 9601 pra começar a brincadeira gostosa, Casagrande E aí esses pacotes o Rafaão tá extremamente zicado, né? Qual seria o melhor jogador possível pra gente tirar pra eu conseguir completar esse desafio, Casagrande? É, a carta é do Cazão, né? Tira o Cazão Prime Corinthians, ó, a minha carta aqui ó Não, é o Sócrates Pô, essa carta do Sócrates aqui é uma carta que, ah, nem por 1,99 Então 1,99, mas não vale, cara Meu Deus, tem esse Luiz Figo, velho Tem o Luiz Figo aqui também que é só a gente comprar o Pass Que pode ser um bom investimento, né, cara? Porque o Pass parece que tá bem interessante, olha Tem 1.500 em FIFA Points 1.800 joias É, mas tem 3 bilhões, isso é bem Que você pode, é, mas obrigado Ah, mas é boro, ué Cara, do nada virou o Silvio Santos também Inclusive grande Silvio Santos, descansa em paz Lenda lendária Deixa o seu like aí se você gostava do Silvio Santos Seu like se você achava o Silvio Santos O cara mais brabo da TV Bom, basicamente nosso time tá aqui com um geral de 104 E eu preciso pelo menos comprar um jogador bom Ou jogadores que vão elevar o meu geral, né, cara? O objetivo do vídeo de hoje é só terminar a gameplay Depois que a gente conseguir fazer avanço aqui Porque tá ficando cada vez mais difícil melhorar o time, mano As cartas, elas tão chegando naquelas cartas endgame, né, cara? Igual, esse Rodri que eu tenho aqui Ele é 104 de geral, mas virou banco Por ser uma carta que eu não tenho muita funcionalidade no meu esquema TAP Ele é 104, mas não tá em espaço Esse papinho de 104, não é comigo Aí é com você, né? Você que fica falando muito do Neymar, não sei não Bom, e a gente já conseguiu até bons jogadores aqui, ó De Natale O Kuit Que isso, cara? Isso aqui foi o ADM que pegou, meu irmão Temos um Kuit aqui, meu irmão Pô, essa carta do Kuit é lendária, velho É o Kuit aqui, ó O Kuit tá aí Ha! Querido! E a gente tem masquerando hoje pra evoluir O ADM tá trabalhando bem É você que tá jogando aí por causa da grande nas horas vagas? É, eu tô dando molhada Mas se botar o Neymar de novo no time eu vou embora Bom, pra começar a brincadeira Vamos colocar aqui, ó 1.500 FIFA Points, mano 1.500 FIFA Points Já vai dar pra gente abrir uns pacotinhos E também já vou aqui comprar, né? O passe, velho O passe eu já comprei, acredito eu Vamos ver, o item já é O item já é meu Cavalho tá ficando gostoso Então com o passe também a gente vai conseguir algumas cartas interessantes Isso pode ajudar a gente a elevar o geral do nosso time pra 105 Que é o grande objetivo desse vídeo Tá vendo, rapaz? Na moral, tô com olheira mesmo, cara Porque hoje eu não sabia o que postar E vai ser esse o conteúdo Vai ser gameplay até eu conseguir farmar jogadores e um time 105 de geral É do improviso ainda, bati pronto Mas o Elcio sempre quer gostar, os caras Então vamos ver o passeio Vamos ver como é que tá passando Tá gostando pra caramba, casa grande É, vamos ver quem que vem, né? Nossa, cara Isso aqui já vai ajudar a gente a hypar nosso time, mano Tem dois masquerandos aqui Aí, lindo, aí eu gosto, tá bom? Eu gosto disso aqui FC Bobaio, se quiser me dar mais masquerano Eu gosto, tá? Tô chato pra caramba Não tem dois masqueranos É, de cartas boas Esse Coiman aqui Eu não vou querer, né? Isso aqui dá pra sucatear, dá pra trocar num Chevette pro Casagrete Eu tô querendo um Versailles Tem um Versailles na B5 Então vamos coletar já tudo Pra começar bem Eu acho que eu vou ganhar até uns FC Points aqui Vem coisa boa, vem coisa boa, Noruega É Dinamarca O Laudrup, meu irmão É o Laudrup O Laudrup, cara O Laudrup veio ontem tomar café aqui em casa Como se eu conhecesse o Laudrup Eu sou igual o Hendrick, né, cara? Eu vi os caras lá de 1800 jogar bola Laudrup, ele Esse jogador era que é bom Lembra o Laudrup, Casagrete? Esse que meteu uma caneta num Tiranossauro Rex Em 1853 Isso aqui era bom de bola Eu jogava lá na seleção dos Flintstones Era bom de bola esse tal de Laudrup Onde ele cruzou pra área Um pterodátrio veio Deu um gol de cabeça Era bom de bola esse tal de Laudrup O Laudrup Nossa, o que ele deu de caneta Em pterodátrio Tirando o Sero Rex Era brincadeira Aí ganhamos o Murilo também, né? Murilo Mano, o cara tem nome de brasileiro E é do Panamá, meu irmão Mas tá bom Essa aqui é a parte mais interessante Esses três masqueranos Vão ser extremamente interessantes Pra gente fazer a nossa brincadeira Que é upar o nosso time, né, cara? Esse Figo Hum, cara O Figo tá logo ali, né? Dava pra gente Dar uma gemadinha aqui no passe E já pegar o Figo O que você acha, Casagrete? Dá pra gente pegar esse Figo Dá pra gente... Não sei, cara Joga você que pede muito bem Não, não pega o Figo O Figo na minha época Não era bom jogador Eu era muito mais jogador que o Figo Caramba, você não jogou mais bola com o Figo não, Casagrete Tá Primeiramente Vamos ver aqui nos pacotes Se a gente tira, de repente, um Jarzinho, né, cara? O Jarzinho parece ser um baita jogador Um ponta direita aqui com 5 barra 4 108 de ritmo 105 de finalização De características Vamos ver aqui, ó Alta dedicação no ataque E alta dedicação na defesa Como assim, mano? O maluco é o The Flash? Uma hora ele tá no ataque Eu tô falando Não sei Não, não, não Não, não, não Tem que ter esse cara, Casagrete? Ô, o Jairzinho aqui, ó, mano Vou ter que comprar esse cara, mano O cara joga em todas as posições É o Gullet? Vamos lá Vamos abrir um pacote Vamos abrir um pacote refiado Eu quero um pacote refiado, Casagrete Eu quero um pacote refiado Mano, ó Primeira Né Nunca vem nada bom Vem aqui, ó Os figurantes aqui do Sei lá o que Agora é o segundo Agora é o segundo Haaland É o Haaland Ah Ah, o maluco Ô, me embeitaram pra vir o Sorlote, meu irmão Pô, eu achei que era o Haaland, cara Pelo amor de Deus Noruega, mano É de Noruega? O Haaland é Noruega atacante? Ah, cara Esse aqui deve ser o irmão mais novo do Haaland Agora o que eu vi que o design dessa carta É como se fosse um fliperama, né, cara? Bem legal, velho Meu cego da vista Eu não tinha entendido ainda Eu achei que era tipo um pacote atrás Mas vambora, cara Vambora que eu quero coisa bocas Eu não saio desse vídeo Enquanto eu não pegar coisa bocas Tem que pegar coisa bocas Ah, vamo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Oh, my God Cristiano Ronaldo Rinaldo Giru goleiro aonde, meu irmão? Aonde que o Giru é goleiro, cara? Aonde que o Giru é goleiro, cara? Mas tá bugado o jogo, meu irmão Me deram o Giru goleiro, cara? Tá certo que o cara é alto Mas, pô, Giru de gol Que porcaria de carta é essa, velho? Não, devolve meu dinheiro Oi, esporte Devolve meu dinheiro Vocês estão dando o jogador Tudo cagado aqui pra mim, pô O jogador, meu Deus Giru de gol Como é que eu vou botar o Giru de gol, cara? O aluno que é acostumado a fazer gol acrobático Dentro da área vai jogar de gol Eu não gosto Pega suas cartas Agora eu poderia tentar tirar uma carta da dinastia aqui, ó Tem uma 96-101 aqui, cara Vamo ver, né, mano? Vai que a sorte abre um sorriso pra gente e fala Vem que eu tô te esperando Vai que a sorte tá o nosso... Meu Deus do céu Eu ia zoar, mas não vou zoar O tamanho da orelha do cara ali, velho Seus orelhudo Ai Ai França Meia esquerda Mbappé Mbappé O Isaac do FF aí, mano Tiramos o Isaac FF Legal, cara Meu Deus Eu gostei dessa carta aqui do Moreno, velho Se ele tiver tanto futebol quanto orelha que ele tem Ele é um craque, meu irmão Esse aí dá pra botar no ataque Ele levanta a volta que dá um pterodato E faz um gol a ele, o Casagrande É, ele é assim, ele é diferenciado Eu tô fazendo bullying com o cara aí Desculpa aí, se você tem orelha grande Perdão, né, mano? Fazendo piada Bullying não é legal Bullying não é legal, rapaziada Não cometam bullying Tá A gente pode tentar pegar o figo já aqui, cara Vamo ver Uma casa Duas casas Três casas E... Faltou um pouquinho Casagrande Faltou um pouquinho Casagrande Ah, mano, eu quero dormir, velho É uma hora e dezessete, meu irmão Por um pelo de ratazana Aqui não deu, cara Faltou FIFA Point, velho Tá, agora vamo dar uma olhada Também nesses eventos aqui De troca Pra gente ver se a gente consegue Trocar algum jogador, né Bom, vou trocar o Highland do Paraguai Hum, cara Mas... Mano Isso aqui é furada, tá bom? Aqui não vai vir jogador bom, não, né Vamo fazer só uma Só pra ver Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vai que vem o Jarzinho, mano Ô, se vier o Jarzinho É... É cagada Brasil, 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 Brasil Brian Dias Kokimoto do Carrossel Pelegrini Vem aí o trio do Carrossel aqui, né Mano Volta lá Vai lá É, só conseguimos furada nos packs, mano Agora vamo dar uma olhada no mercado Se a gente tem alguma peça Que pode aumentar o nível do nosso time É, aparentemente não tem nada interessante Nada que vai agregar no nosso time A real é que o meu time tá bem completo, né, cara Então a gente pode começar Evoluir as cartas, as peças que a gente já tem, né Esse Salah aqui tá bem judiado, né, mano Dá pra botar o Salah ali Pelo menos no nível 102 Olha aí, ó Salahzinho no 102 vai tá legal Vai tá legal Bora Salah, bora Salah Agora ele vai no 105, tá Vai Salah, vai Salah, vai Salah Vai Salah Vai Salah Vai Salah Vai Salah, meu irmão Tá faltando o que nesse teu treinamento? Salada Ah, mano, vou gastar outro masquerando num só, mano Eu quero tentar upar meu Ronaldo Fenômeno Mas não vai dar, mano Vamo, vamo Agora tem que dar Deu, 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 deu Foi, 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 foi dele Viu bom Joia roxa Salah no 103 Agora a gente pega pontos de habilidade do Salah Bota em velocidade Já vai fazendo a coisa acontecer Gosto 103 Ai Eu tenho mais uma peça que eu posso mexer Agora eu tenho que sacar meu dragão branco de olhos azuis aqui Vamos pensar com inteligência Esse Ronaldo Tem 40% de chance de erguer Não é uma boa pedida Eu posso, talvez Começar a investir nessa carta do Kuit, né, mano? Essa carta do Kuit aqui, ela parece ser bem boa Ou eu posso tentar subir o Fabian Ruiz Já que eu tenho uma carta aqui, bônus do Fabian Ruiz Posso tentar elevar lá o Fabian Ruiz Pra 103 Legal Ai, eu gostei Caso é grande Ó, tem dois pontos de habilidade Botar mais passe aqui no meninão Bota o passe do meninão pra jogo, né, mano? Bota o passe do meninão aí, ó Ai, cara E se eu tirar o banco, mano? Tiramos uma Duas Três Quatro peças do banco E colocar só o Rodri no banco De 104 Ai, Ronaldinho O bruxo Ainda não tô conseguindo deixar o time 105, cara Tem como a gente ver Quanto falta pra chegar no 105? Se a gente acessar aqui em visão tática O nosso time já tá custando 5 bilhões e 600 coins Mano, vou trocar algumas cartas aqui Masquerano, né, cara? Conseguimos o primeiro Masquerano E esse lá o Drip também Que acabou de chegar Já vai virar sacrifício aí Pra gente pegar outro Masqueraninho 0KM Tudo isso pra gente tentar subir O nosso Ronaldo pra 102 Com 60% de chance Tem que subir Subiu Subiu Ai, esse Ronaldo vai tá uma delícia, meu amigo Tá com ponto de habilidade aqui, ó Vamos botar contra-ataque, cara Agora o Ronaldo Prime tá vindo aí, tá bom? Ai, mano Não sobe, cara Depois que chega num certo nível Fica bem difícil de evoluir o geral, né? Vamos botar o nosso Ronaldão aqui No nível 25 Já coloquei também o nosso Salah No nível 19 Ai, mano Esse time tá uma apelação Azarenta, véi Na moral Bom, e agora bora pra gameplay Pra gente ver se a gente consegue completar algumas missões Pra tentar ganhar um cascalinho de FIFA Point nas missões E tentar chegar ali na carta do Figo no passe, né? Vamos ver, Casagrande, quem que nós vai enfrentar Porque a gameplay do Rafael não é só pack opening Também tem a parada da gameplay E não adianta tirar a carta do time boa Se o futebol não tiver em dia, né, Casagrande? Futebol é aqui Não é, nosso cara Tem a que se garante É, não adianta nada É, tem um grande time É, se não tiver futebol, né? O time tem que tá em conexão Mas esse time agora tem o Ronaldo O Pado, velho O Ronaldo, pelo menos, deu a bola pros guris do Grêmio É os guris do Grêmio, hein? Ele tem Ronaldinho, hein? Ele tem Ronaldinho, tá? Então já toma Walker, esse é o meu lateral, mano Walker é apelão Olha o Salah Salah, meu irmão Eu investi uma nota em você, tá bom, Salah? Representa Ah, Salah Mbappé do meio da rua Tá perigoso esse tal de Mbappé também Tá bom, Casagrande? Bora, Daniomo Aí, Fabian Ruiz Aí é ele Aí é ele que decide Fabian Ruiz pra bater lá dentro Donnarumma Caraca, esse Donnarumma tá bom de bola, hein, mano? O meu Donnarumma não é tão bom assim, não Bora, Daniomo Não é outra Esse Donnarumma dele, cata todos Se fosse o meu, já tinha tomado frango, hein? Vou ter que tacar o Giroud de gol lá, véi Só de meme Próximo jogo eu coloco o Giroud de gol Só pra testar aquela caita do Giroud mesmo Só pra ver qual é que é até o céu Quero segredo O jogo começou legal É, o jogo começou legal, mas é equilibrado, né? O jogo tá legal Tem aquela coisa bonita Olha o Ronaldinho Pedala, Ronald Pedala Olha o Ronald na Lambretta É na Lambretta o passo pro Salah Falta pra nós, seu juiz Ô, o cara pegou aqui, ó O cara deu uma puxada no Salah Não entendi se o juizinho é fraco, Casagredo Tem que tomar cuidado que o Jair Bittraja tá fraca Aí Zidane, sapatada do meio da rua Opa, seu juiz O que é que foi agora, seu juiz? Ele para o jogo toda hora, Casagredo Olha o meu Donnarumma aí saindo que nem uma... Tá jogando peteco, Donnarumma Encaixa a bola, meu irmão Pra Ronaldo, Zidane É só acabar o jogo, seu juiz Bora, bora, bora Acaba o jogo Primeiro tempo foi bem fraco, confesso pra vocês Vai, ganhinha! Bola na área! Capicha! Zidane e Donnarumma! Sai legal do gol! Bora, Mbappé! Bora, Daniomo! Bora, Ronaldo! Esse time não tá com nada, hein? Não tá encaixando Aí o Salah! Aí que eu vou te falar pro Salah! Atenção! Mano, golzinho cagado de cabeça agora? Toma! Meu Deus, mas nem pra cruzar os caras serve, mano Nem pra cruzar que é a coisa mais roubada desse jogo Os caras não tão acertando Ó a garrincha do cara, ó a garrincha O cara tá brincando com esse garrincha na ponta Atenção! Bola perigosa! Bala! Que atenção! Sai, saliba da bola! Atenção! Esse Walker tá dando a vida, hein? Bora, Zidane! Ai, Mbappé! Mano, Mbappé! Sai que nem uma tartaruga ninja Correndo a 300 por hora na Kawasaki Ninja E para lá dentro Aí! Que bola no Salah! Ó, o cara tá com câmera ali De zagueiro, tá difícil, meu irmão A zaga dos guris do Grêmio tá imparável Aí, Zidane! Não, 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 não Cara, Zidane, mano Só o Zidane do cara broca, velho O meu Zidane não faz nada O meu time tá uma porcaria Vamos falar o português bem claro? O meu time tá uma porcaria Esse time aqui tá uma porcaria Queria falar sobre a fala do Pipoquinha Que esse programa aqui tá uma porca Opa! Aí, meu Deus! Mano, bota no dedo Para, 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 para Para o cronômetro, seu juiz Três minutos Pode ser o último contra-ataque Atenção Pra sair Aí, Cruyff, Donnarumma Ah, já chuta essa bola pra dentro do gol mesmo, Donnarumma? Mano, na raiva ali Eu ia chutar a bola lá dentro do meu gol mesmo Cara, a gente investe Todo o nosso centavinho Centavinho suado nesse time Esse time nunca vai pra frente Isso é uma porcaria, velho Bora, meu irmão Vamos pegar o Palmeiras agora Na arena pra palestra, mano Palmeirão Bora, cara Uma partida pelo menos Pra cumprir a missãozinha do Diária lá E pegar o Figo, velho Bora, timão Uai, é pra dar surra de vassoura agora, mano É pra dar surra de cabo de vassoura Vem, sai lá Agora o cara tá trazendo pra ponta Sai lá Vai cortar, né? Oi Esse juiz apita por tudo, cara Aí o cara vem com o Kaká Daqui a pouco para lá dentro do gol, quer ver? Sai daí, rapaz Bora, Tartaruganish Fazer uma coisa Meu, deu uma atada em Mbappé ali na primeira, cara Bora, Mbappé, bora, Mbappé Ih, que bola no Daniomo Ih, que bola no Daniomo Atenção, Daniomo Golaço Nossa, que golaço, velho Jogada manjada foi Mas olha só, mano Sapatiô trouxe pra dentro o Daniomo Na perna direita colocadinha Mano, esse gol colocado nesse FIFA também É uma manjação lazarenta Ah, Ronaldo, 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 Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Donaruma rasga Não, Ronaldo, Ronaldinho Obrigado, mula Bola, ia sair pro cara Ele enfiou a cabeça ali Tá bom Desse jeito que eu gosto Tá mostradinho E Mbappé Aí é o perigo Aí é o perigo Aí, Ronaldo Resolve o jogo, Ronaldo Resolve o jogo, Ronaldo Olha, Mbappé Cortou Bateu Mbappé Pro gol Colocando no fundo do gol Ele já tá me batendo um sono aqui Eu quero dormir Mas eu quero ver se a gente vai ganhar recompensa Depois dessa partida E conseguir subir o geral do nosso time Mano, tá virando passeio, hein Tá virando passeio Ih, agora tá virando passeio Ih, tá virando passeio Só fazer, hein Só fazer, Daniomo Só faz, molecão Só faz e me abraça, pô Só faz e me abraça, pô Bolaço Alô, Leila Pode chorar Pode chorar, Leila Passamos o carro Cuidado que o Ronaldo tá vindo aí Cuidado que o Ronaldo tá vindo aí Mano, eu achei que já tinha acabado 3x0 É só o primeiro tempo ainda Vou botar o Ronaldinho só pra brincar agora, mano Já que o jogo tá fácil Vamos tacar o Ronaldinho no jogo, hein Vou até chutar a bola pra fora pra substituição Entra o Ronaldinho Vem, bruxo Gabigol de todo mundo hoje, hein Mano, vou botar o Gabigol no jogo Meu Deus Deram um chute na cara do Donnarum E saiu tudo bem Tô querendo ver o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Primeira bola deles Vamos meter a caneta no cafum Vamos meter a caneta no cafum Peraí, 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 peraí Olha o Rivaldo vindo aí, ó Mano, carrinho no meio das pernas Cuidado que esse Rivaldo é perigoso Ai, meu Deus Donnarum Ronaldinho Meu Deus Só porque eu xinguei o Donnarum Do nada ele virou um deus ali da defesa Tá bom o jogo O cara não desistiu, não O cara não se entregou, hein Vai ter que tomar uma pavora do Ronaldinho aqui Pra ele se entregar de vez Olha o bruxo Olha o bruxo Olha o bruxo O Ronaldinho O cara não desistiu, mano Eu com 3x0 já largo o controle E peço a rego, mano Ele não desistiu Vai ter que botar pra dormir Dá o knockdown E botar pra dormir Pra ele desistir Eita, mano Tá vindo com o Ronaldinho, hein Eita, pega O cara tá vindo, mano O cara tá vivo Mas achou que seria fácil O cara tá vindo aí, pô Calma, calma, calma Segura o jogo Ronaldinho leva na lateral Faz a catimba, Ronaldinho Vou fazer a catimba aqui Pega, eita, pega Dá a bola no Ronaldinho Ronaldinho vai fazer a catimba Aí é só fazer a catimba Aí é a catimba brasileira Aí é a catimba brasileira Mas não é o verdadeiro futebol Ai, mano O Cacá veio Fui fazer a catimba ali O cara pegou a bola Tá vindo com esse Ronaldinho dele aí, ó Meu Deus Ronaldo, meu Deus Passou o Nazário Saiu o Donnarumma O jogo que ia ser fácil Virou um drama 3x2, cara Contra o Palmeiras Quase que eu tomo uma pavora no final Vamos ver se a gente completou Pelo menos algum pack de missão aqui, ó Do passe, né, cara A gente ganha aqui Alguns pontos de token universal, né Isso aqui troca lá na universal É, não ganhamos nada, cara O último pack aqui Que dá pra tirar alguma coisa boa É esse de 25, né, mano Mas aqui é só resenha, né, cara Nunca que vai vir algo bom Imagina a piscatela Tiramos o polido aqui, mano É, família Eu gastei todo o meu dinheiro E o time ficou assim Não subiu de geral Mas deu pra contratar uns caras legalzinhos aí Tipo esse cuite aqui E o Girru goleiro, né, mano O Girru goleiro eu nem testei É, mas que porcaria, né Só tirei o Girru goleiro Mas agora eu tô quase dormindo aqui É, o vídeo acabou Foi isso aí que eu consegui progredir E espero que você tenha curtido o conteúdo E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E também me seguir lá no Instagram ArrobaFumTV Ah, eu vou nessa, galera Valeu